Já se imaginou interpretando em shows? Se você fosse contratado agora mesmo, você, tradutor e intérprete de libras, por onde eu começaria, Felipe? Primeiramente, pela organização do próprio show ou da banda. Vamos lá? Olá, pessoal, tudo bem? Este é o meu sinal visual e meu nome é Felipe Baleia. Primeiro, vamos entender o seguinte. Você que atua ou quer atuar como tradutor e intérprete em shows, precisa entender que este é um contexto artístico-literário, ou seja, uma esfera de atuação desse profissional. Vamos conhecer agora como é organizado um cronograma de um show. Primeiramente, para a organização do show, precisamos saber o horário, local, para o transporte dos artistas, equipe e equipamentos. Como assim? Em um determinado horário, toda equipe e artista se encontram em um local para poder juntos ser transportados para o local do evento. Segundo item, passagem de som e luz. A chegada. Ou seja, os artistas, equipe e equipamentos chegam no local do evento. Vamos compreender agora como que funciona. Loading. O que é o Loading? É equipe que pode subir, montar e posicionar os integrantes e os equipamentos da banda no palco. Checkline. Após todos os equipamentos estarem plugados, os técnicos de som conferem se o sinal do som de cada instrumento e voz está chegando na mesa de som e nas caixas de PA e nos retornos. Check sound. O que é a passagem de luz e passagem de som no PA? Nela temos o Public Audition, ou seja, nos retornos do palco, que incluem o retorno do chão ou floor. O retorno sides, que ficam do lado, os mais à frente no palco, direcionados para o meio do palco. Fones de ouvido, que ficam do lado externo da orelha, ou mais conhecido como in-ear. Fones que ficam dentro do ouvido. Na passagem de som e luz, os técnicos ajustam o som e luz para todos que farão o espetáculo e para todos que verão o espetáculo. Lowdown. Fim da passagem de som e luz. Saída dos artistas, equipe e se for ter mais um artista no evento, retirada do palco dos equipamentos pessoais dos artistas. Estes irão para o camarim ou hotel, se houver, para esperar até o horário do show ocorrer. Terceiro item, chegada no local do show. Horário máximo que toda equipe e artistas devem estar no camarim esperando o showtime, ou seja, tem uma organização para toda essa equipe. Quarta etapa, stage loading. Equipe remonta e posiciona o que foi retirado do palco depois da passagem de som e luz. Quinto item, check line. Equipe liga e confere se todos os equipamentos que serão usados no show estão funcionando, e se os sinais de funcionamento estão chegando na mesa de som, PA e retornos. Sexto item, showtime. Horário do show, ou seja, o intervalo de tempo que acontece o espetáculo. Sétimo item, loadout. A equipe desmonta e guarda todos os equipamentos dos artistas da banda. Oitavo, transporte de volta. Em um determinado horário, toda equipe e artistas se encontram em um local do evento para poder juntos ser transportados para o ponto de encontro inicial. Toda esta logística que eu apresentei para vocês é apenas um dos exemplos e costuma durar uma média de 12 horas. Claro que tudo isso depende do tamanho do evento, da equipe, as distâncias entre a cidade dos artistas e a cidade do evento. Viu, tradutor e intérprete de livros, como é importante conhecer esse cronograma, ou seja, essa organização de um show? Este profissional precisa, inclusive, aproveitando para falar nesse vídeo, acompanhar os ensaios. O show é só uma das etapas dessa logística no contexto artístico literário. Então, aqui eu apresentei para vocês, considerando que esse profissional tradutor e intérprete já participou dos ensaios, tá? Para se organizar, para treinar a interpretação, para entender o ritmo, conhecer a banda, conhecer tudo o que vai ocorrer nesse show. E o show em si já é o quê? A etapa final de concretização deste trabalho. Obrigado por acompanhar esse último vídeo da nossa série de vídeos de figuras de linguagem. Caso você não tenha assistido ainda, clica no card aqui. Tô esperando. Que está aparecendo agora aqui. Me conte o que achou aqui nos comentários. E não se esqueça de curtir para que eu veja se vocês estão gostando. Até mais. E não se esqueça de curtir para que eu veja se vocês estão gostando. E não se esqueça de curtir para que eu veja se vocês estão gostando. E não se esqueça de curtir para que eu veja se vocês estão gostando. E não se esqueça de curtir para que eu veja se vocês estão gostando.